Nesse sábado acontece o Sparrow Camp de Hush Duel, link no comentário fixado, não perca! Fala duelistas, tudo bem com vocês? Ah, aqui eu ainda para mais um videozinho, meus amigos, The Yu-Gi-Oh! Duel Links. Eu já quero mostrar para vocês o meu rei dos jogos no Rush Duel! Sim, o pai já garantiu o rei dos jogos lá, agora falta pegar no Speed Duel também. E dessa vez eu garanti o rei dos jogos, sou um deck de Yami Ruler, tá? Que é o monstro da assinatura do Gavin Sogetes, o cara que a gente fica chamando de chato. Mas o monstro dele é absurdo, tá? E é tão nojento quanto esse cara parece ser também, tá? Enfim, deixa o like, se inscreve, compartilha com os amigos, clicando sim, porque são vídeos diários do universo de Yu-Gi-Oh! sempre às 8 horas da manhã e live sempre às 8 horas da noite. A partir das 8 horas da noite, na verdade, tem esse lugar que a gente não pode falar o nome. Bora começar? Tchau! Bem, galera, estamos aqui com um deck de guerreiros do Gavin Sogetes. O monstro da assinatura dele é o Yami Ruler, o retardador negro. E vamos lá, ele é um monstro de nível 8, com 2.500 de ataque e 2.500 de defesa. São os maiores valores, inclusive, dos Jumons assinaturas. Vamos lá, o Yami Ruler ele faz o seguinte. Requisito para ativar o efeito dele. Durante o turno em que você invoca a limplicação normal, mude sua posição de batalha. Aí ele aplica o seguinte efeito. Até o final do próximo turno do oponente. Enquanto esse card tiver com a face para cima, nenhum jogador poderia fazer a invocação tributo de monstros de nível 7 ou superior. E não está sozinho nessa. Ele tem um parceiro aqui que é o Kimi Ruler, o Jinete Negro. Também é um monstro de nível 8, com 2.500 de ataque. Pouco menos de defesa, só 2.000, mas também são valores bem altos por lanche de 2 nesse momento. E o efeito dele é o seguinte. Se seu oponente não tiver monstros em modo de ataque do campo durante o momento em que você invocou esse cara com ação normal, envie o card do topo do seu deck para o cibitério. Neste turno, esse card pode atacar diretamente. Além disso, só pode atacar com o bicho guerreiro pelo resto do turno. E falando em ficar de ladinho, Gavin tem uma skill bem interessante que é essa aqui. A arte de celeridade das trevas. Ela só pode ser usada se os monstros do seu deck com 1.400 ou mais, que forem tipo re-guerreiro. E pode ser usada no turno em que você invocou algum guerreiro de nível 6 ou superior pelo atributo terra ou trevas. O que ela faz? Você pega um monstro em modo de ataque do oponente e coloca em modo de defesa. Voltando aqui ao deck, você viu que o deck tem essas coisas de posição de batalha. Ele tem uma cartinha muito boa, que é o curvado enlaçado. É uma mágica que você pega um monstro, guerreiro de nível 7 ou mais em modo de ataque e coloca ele em modo de defesa. Aí você compra uma carta. E também tem um guerreiro aqui que é o Nandes, o Despertador do Fogo. Ele é um guerreiro aqui menorzinho, com 1.200 de ataque. Porém, ele tem o seguinte efeito. Você escolhe o monstro guerreiro em modo de defesa e coloca ele em modo de ataque. Então, no turno em que você invocou esse cara e ativou seu efeito, ele foi para modo de defesa. Se você não usou antes a mágica aqui para poder botar tudo certinho ali, você poder bater no seu oponente. Você tem aqui um Nandes para botar ele novamente em ataque e parte para agressão. Voltando ao deck aqui, nós temos outros monstros para dar apoio ao deck. Temos um outro guerreiro aqui, que é o Umegumi, o Esquadrão do Governante. O requisito dele, tem que ter um monstro em modo de defesa de face para cima no campo. Aí você envia a carta do topo do seu deck para o cemitério. O que acontece? Um monstro virado para cima do seu oponente perde 500 de ataque e 500 de defesa. Estamos utilizando aqui a versão do Mano Trovão boa, que é o Trovão ou Trovão. Você descarta uma carta basicamente e diminui em 300 pontos de ataque os monstros do oponente. Os demais monstros aqui são só monstros para poder compor o deck. Nós temos aqui o Mazak, ele tem valor alto e é guerreiro. Temos Guerreiro e Guardião Celta pelo mesmo motivo. E tem aqui o Fantasma Mágico, ele tem 1300 de ataque. É um monstro que não é dos tipos principais do jogo aqui, que envolve combos com maior valor de ataque. Inclusive tem a defesa bem legal de 1400 também. Aí eu coloquei mais duas mágicas para dar apoio aqui. Botei a própria perfurada para poder finalizar mais rápido. E também coloquei a Vim com o Fantasma, que eu já apresentei nos outros vídeos para você, que é a única defesa que o jogo tem por hora. Esse foi o deck que me deu o rei dos jogos. Confesso que ele é bastante interessante e quero ver as próximas cartas aqui, que vai chegar para esse deck. Eu não dei uma valorizada nele inicialmente quando ele chegou, mas vi que ele me fez morder a língua. É um excelente deck para esse momento do Rushdown. É um deck bem tático. Para quem gosta de fazer uns combos, esse deck faz isso bastante. É isso, vamos conferir agora alguns replays. Bora, o primeiro replay aqui é jogar as quadrões do deck. Você vai ver o deck fazendo o que ele se propõe a fazer, tá? Vamos lá, a gente começa com dois monstros para tributar e a gente invoca o Kimmy Huller aqui, né? E baixa dois traps. O Kimmy Huller não tem o efeito de aplicar e gerar knock no campo, mas o opponent está fazendo as play dele ali, né? Esse começo de Rushdown é muito assim, né? Muitas coisas vão... Você às vezes só se segura um pouco, depois voltar dando seus efeitos e torcer para o cara brincar um pouco mais. É um fator sorte, né? É bem importante. Invoca esse cara aqui. Bato ali, né? Bato o monstro dele. Estou cheio de carta baixada. O cara volta a combar. Invoca mais bicho. Invoca outra ali. A maga negra, destrói meu monstro, ataca aqui, ataca ali, limpou meu campo, tirou todos os meus monstros. Mas agora é a minha vez de jogar. Invoca o Kimmy Huller. Dou a perfurar nele. Está para poder liberar a slot ali. Eu consegui utilizar a curvada ali. Usa a curvada e o enlaçado. Ele vai para o modo de ataque. Gerou o lock. Abaixei o tanto o mano trovão ali. Ele usou o esmagamento. Removeu uma carta. Botou um bicho em ataque. Atacou, destruiu o mano trovão. Mas agora é a minha vez. O Vale lançando o modo ali. Ele já volta para a defesa ali. A gente vai usando as cartas aqui. Invocando os bichos. Consegue dar o efeito dele aqui. Porque tem um bicho em defesa. Que é o nosso próprio monstro. Depois vai para o ataque. A gente volta alguém em defesa. Bate ali. Bate aqui. Bate. E é isso. Ah, esse cara que estava. Não é nem aqui. Ele volta ali. Volta a puxar bicho. Invoca um outro cara ali. Mudança relâmpago. Fraqueja os bichos para tributo luz. Bate de novo. E fica nessa. Só que agora na volta. Ele equitou. Bora. Próximo replay aqui. É a fazenda playzinha com o perfurante. Também fulgando a circular. Acerca o sebe. Que é uma coisa muito maneira. Tá. Aqui a gente começa bem legal. Com o efeito do Kimberuder aqui. Então a gente vai travar o campo do cara. O cara não vai conseguir invocar ninguém grande. Ainda baixei aqui a perfura. Para poder comprar mais carta para o próximo turno. Então ele só botou os bicho lá. Corro da volta. A gente invoca outro Kimberuder. Trava o campo dele de novo. Dessa vez invoca uma zaga. Bate. Bate. Não quis gastar a perfura ainda. Segura aí ela para usar. No momento em que eu acho que a gente tem que o duelo possa acabar. Ele está com o campo dele travado. Mas ele consegue invocar monstos de nível 6. Não consegue invocar nível 7 ou mais. Mas consegue invocar nível 6. Matou um bicho ali. Sem problema. O campo volta para mim. Eu dou a curvada enlaçada ali. O bicho volta a dar play. O guerreiro bota ele em ataque de novo. A gente invoca agora o Kimberuder. Envolve o Masaij. E vai batendo nos monstros desse cara. Agora. Volta para ele ali. Ele invoca um monte de bicho ali. A pressão ele limpa o campo inteiro. Esse deck de dragão é nojento quando ele faz isso. Mas ele só botou os bichos ali em defesa. Então agora é a hora da gente usar a perfurar. Porque a gente sabe que ele está com a vida baixa. E com a perfurar a gente resolve. Mas a gente só tem bicho em defesa. Para você ativar o efeito do Kimberuder e pular a cerca. Então eu dou a perfurar para um. E deu o dano. E o Kimberuder pula a cerca. E dá o suficiente para poder finalizar o cara. Bora. Um replay contra o deck de psico aqui, cara. E aqui a gente tem mais uma vez a situação do perfurante. Sendo importante para esse deck. E a skill também agora. Podendo ajustar os monstros do oponente. E conseguir encontrar o caminho da vitória. Vamos lá. O cara está tributando os bichos dele ali. Dando efeito. Da de psico. Botou todo mundo em ataque. A gente começou mais fraquinha aqui. Não teve muito o que fazer. Só matou um monstro. E passou. Ele invoca mais bicho ali. Arrow on pick. Buscou ali o folder. Tributou e revocou o folder. A prima na verdade. Invocou o folder agora. Ele vai fazer um combo bem legal ali. Com o governo pagar a vida. E dar a vida para poder conseguir aplicar os efeitos. Todos os monstros dele ali. Né. Final Climax dá ataque. Ele dá o Burner também. Destrói o monstro meu. Destrói o outro. Destrói o terceiro. Estou só com o meu curvado enlaçado aqui. Guardadinho. Invoco o mando trovão. Descarto. Fraquejo o monstro dele. Invoco o outro. Invoco mais um. Tributo. Killhugger em ação. Fraquejo o monstro dele. Ele botando de ladinho. E destruo. Então. Já sobrou um monstro dele ali ainda. Volta aqui tudo. Ele volta a tributar. Enrocar. Batida Climax. Traz a mágica de novo. A mágica de ativa. Buffa o monstro dele. Só que ele paga a vida ainda. Destrói o aqui. Destrói o ali. Eu poderia ter uns. Ah não. Aqui é com o vale enlaçado. Não é a. A outra skill. Não é a carta aqui que defende. Invoquei aqui. O. O. Iambi. Runder. Boto ele em defesa. Comprou uma carta. Boto em ataque de novo. Dois. Kill. Boto de ladinho. Usa perfurar. E por conta do perfurar. A gente consegue. Vencer esse duel. Bem. Temos aqui um replay contra o deck de dragão. E aqui o negócio foi sofrido. Acho que o deck de dragão. Está bem popular. A galera gosta de dragão. E o deck é bom. O deck é bom. O deck é agressivo. Bota o mundo em defesa. Bota o Kimi Nuder ali. Baixa uma carta. E fala se vira eu ia passar por um bicho de 2.500. Não se virou. Volta aqui no turno. Invoca mais um bicho. Invoca outro. Tributo. E. Eu dei perfurar aqui. Eu até pensei. Em pular cerca de dois. Duas vezes não. Uma vez pelo menos. Perfeito. Mas não vai mudar muita coisa. Então vamos só atacar. Vamos lá. Usa pressão do fruto dracônica. Limpa o meu campo. Invoca bicho. Bota o dragão em campo. Bateu. Não sei pra quem é tipo o efeito do dragão. Se o dragão só dá dois ataques. Se matar o moço primeiro. Me defendo. Botando tudo de ladinho ali. Ele invoca e invoca monstros. Invoca ali o dragão. Usa ressonância. Não sei pra quem usar skill já que ele vai. Ah não. Porque a gente vai dar um hit 5. O dragão já vai bater direto aqui. Sobra mil de vida cravado. Vamos lá. Invoca. Invoca. Tributo os dois. Ativa a mágica. Compra uma cartinha. Bota aqui em campo. Usa o efeito. Dá skill pra botar o moço de lado. Bate e destruir. E crash ele pra poder limpar o campo. Ele não pode tributar. Mas ele consegue descer esse cara ainda que dá uma fraquejada. Invoca um. Invoca outro. Ressonância ali fortalecendo os dragões dele. Quando ele ataca a gente usa a trap. Ele dá de cara. E aproveita pra quitar. Muito bom. Vamos aqui com o deck de guerreiro. Só jogamos nove duelos. Então a gente em nove duelos tem duas derrotas aqui. E a gente agora tá na sequênciazinha de quatro vitórias. Se a gente ganhar essa quinta aqui. A gente pega a rei dos jogos. No rush duel. Bora. Subidinha pro cair. A montinha que vem boa né. Vamos ver um cara pra pagar a tributação. Ah desce. 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 Desce bicho com 2.500 de ataque. É um problema seu. É melhor vir com o Yami Roller nessa situação né. Porque ele pelo menos dá o efeito dele de travar o oponente. Tem dois quentos de defesa. Ih começou baixando. Começou baixando é que as coisas tão ruim. O deck dele ia ser um beatdown qualquer com monstros com 1.500 de ataque. Poxa. Esse é próprio. Vou comprar uma cartinha. Dá pra fazer um combo legal aqui hein. Vamos pro trovão. Dá uma fraquejada naquele bicho ali. Isso mesmo. Trava esse fora. Fraquejada. Cara será que eu consigo dar o TK aqui? Porque aqui eu tenho 300 de dano. Aí o perfurante não. Não dou o TK não. Mas eu vou deixar esse cara machucado. Vou botar esse cara de lado pra garantir os 5.000 de dano. Batei aqui. Nada. 1.000 de vida. Joga aí parça. Joga aí. É um monte de bicho com 1.500 de ataque. Deve ter um drag as a 1.000. Qualquer coisa que cresça. Rei caveira. Tá. Acho que o pai pegou o Kog, hein. Vamos invocar ele. Vamos invocar ele. Vamos invocar ele. Ele é o cara. Ah, ele aí. Mas eu cortei. Porque você já viu a animação dele no começo do vídeo. Rapaz, eu vou fazer firula. Desculpa. É a duela do Kog. É a duela pra fazer firula. Rei caveira. Vai ficar de ladinho. Guerreiro. Guardião Celta. Ataque o Rei Caveira. E agora, Camihuller. Finalize. É o Rei dos Jogos do Rushdo. O pai é bravo. Bem, galera. Esse foi o vídeo de hoje. Espero que você tenha gostado. Desce, dê o dono no like. Se inscreve no canal. Compartilha com os amigos. Clica no sininho, parceiro. E não esquece. São os diários aqui sempre três horas da manhã. E lives a partir das oito horas da noite. Nesse lugarzinho, tipo, aqui. Minhas considerações sobre o deck. Esse é um deck que eu me animo bastante pra ver que tipo de carta vai vir pra fortalecer ele. Já que o próprio Yammy Rudder é uma carta limitada a três já no Rushdual, né? Assim como também o Dragas, né? E isso dá um pouco de respeito à carta. Você olha e fala. Cara, se isso tá limitado a três, é porque essa carta é brava. E, de fato, jogando com esse deck é muito nojento você travar o campo do cara. E na volta você dá um perfurar pra finalizar rápido. Enfim, fazer esse tipo de jogada. Bastante forte. E eu gosto. Tem dois vídeos do lado do like. Escolhe um deles e compartilhe aqui no canal. Valeu. Tamo sempre junto. E fui!